Olá, eu sou a Cristina Lopes, hoje é dia de aulão. Eu vou conversar com você a respeito de onicomatricoma. Você já ouviu falar desse problema? Você vai ver só como realmente esse problema pode sim nos confundir com a onicomicose. Já vai deixando aí o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, exatamente isso, onicomatricoma é um problema, é um tumor benigno na maioria das vezes. Porém, as características são muito parecidas com uma onicomicose. Então, é aí que acaba nos confundindo. Eu vou colocar aqui para você uma foto, dá uma olhada aí. Isso é um onicomatricoma. Eu já sei que você olhou essa foto e já pensou, puxa vida, realmente é muito parecido com uma onicomicose. Porque é verdade, é muito parecido mesmo. Mas aqui nesse aulão, eu vou te falar exatamente as características, tá bom? Do onicomatricoma, para que você, então, se caso, pegar algum paciente que apresente essas características, você consiga diferenciar da onicomicose, bom, o que nós estamos vendo aí, é que a coloração é amarelada, da mesma forma que uma onicomicose. E você percebe também que a unha fica levemente espessa, assim como na onicomicose. Porém, se você observar, na verdade, essa elevação da unha, ela não é por conta de um espessamento, mas sim porque o tumor, ele se localiza, na verdade, embaixo da lâmina. Então, é o tumor que acaba provocando essa elevação aí da unha. Outra característica muito peculiar do onicomatricoma, que aí você vai realmente tirar todas as suas dúvidas, é que não tem maceração, não tem o descolamento da unha. Você não vai conseguir passar o bisturi ali por baixo para fazer a limpeza da maceração, porque nesse caso não tem. Então, essa é a principal diferença aí entre um problema e o outro. Então, a princípio, pode até confundir, a gente bate o olho, confunde, mas você vai observar que se for um onicomatricoma, não tem maceração, não tem aquela parte descolada da unha. Então, nesse caso, você vai orientar o seu paciente, ele tem que procurar um dermatologista, porque o tratamento, nesse caso, ele é exclusivamente cirúrgico. Então, você vai dizer, ai, professora, eu não posso indicar que ele use um óleo de melaleuca? Não, porque não é fungo, tá bom? É, ai, não posso indicar o óleo ozonizado? Não, é exclusivamente cirúrgico. Você não vai indicar nada, só vai realmente orientar. Você até pode falar que tudo indica que seja um tumor, mas para o paciente não se assustar, porque esse tumor, ele é benigno, não é maligno, e tem tratamento, tá bom? É cirúrgico, mas o dermatologista resolve isso. Então, agora que você já viu aí, né, as características e a principal diferença da onicomicose, eu tenho certeza que a partir de agora, você não vai mais confundir. Eu te encontro no nosso próximo aulão. E aí